E pra toda a sua família. Olha só, atenção pra essa informação, foi prorrogado o prazo para inscrição do programa Habilitação Social. Quem tem informações é João Tiago, mais uma vez comigo. João, conta aí pra gente, como é que vai ser esse prazo a partir de agora? Pois é, Jaceline, esse prazo vai ser estendido não só até o dia 10 de maio, mas até o dia 17 de maio. Motoboys que trabalham com entregas e que querem regularizar a situação da CNH, podem entrar lá no habilitaçãosocialpb.gov.br Esse é o site certo pra você entrar. As inscrições pra esse programa estão abertas desde o dia 15 desse mês. E o que aconteceu? Por conta da alta procura, o site teve alguns momentos de instabilidade. Então, esse site tá passando por algumas manutenções, tá atendendo a população interessada nessa regularização. O motoboy que tá querendo aí regularizar a situação, tá trabalhando aí, mas tá ainda sem CNH. Ou então que tá trabalhando com aquela moto abaixo de 100 cilindradas, que você consegue. Ou então até com bicicleta, mas tem a moto em casa e pode trabalhar se tiver a CNH. Tem a oportunidade de regularizar essa situação agora, graças a esse programa do governo do estado. Então, as inscrições foram prorrogadas, não é só até o dia 10 de maio, é até o dia 17. Eu vou repetir o site, porque eu errei no começo e agora eu vou falar certinho. Jaceline é habilitaçãosocial.pb.gov.br. Sem tio, sem cedilha, habilita cal, daquele jeito que a gente sabe, né? Então, se você é motoboy e quer aproveitar essa oportunidade, agora é a hora. Com você, Jaceline. Tem nada não, João Alvivo é assim mesmo, tá bom? Ó, a gente mostrou o site bem direitinho, você que tá em casa agora, pode anotar. Jaceline não tem um caneta, pega teu smartphone aí, porque todo mundo hoje tem um celular que tira foto, né? Tira foto da tela aí, a tela é essa, tá? Cuidado pra não cair em golpe. O site é habilitaçãosocial.pb.gov.br. É sem acento, tá? E sem acento e sem cedilha. HabilitaCão. Tá? Não esquece. Agora chega pra cá, vamos falar de coisa boa também. Preço, prazo. Promoção.